Olá, sétimo ano! Como vocês estão hoje? Preposições de tempo, in, on e at. Eu expliquei semana passada. Vimos when and while. When significa quando e while significa em quanto. E aí nós também vimos alguns esportes radicais, adventure, que aqui foram vários. E aí eu vou pedir que vocês abram o livro de vocês na página 14, na página 14. E aqui já diz assim, semana passada a gente terminou a atividade com esses diálogos, que aí eu respondi para vocês, não foi? Já que nós não podíamos, let's listen, não podíamos ouvir. Aqui também tem alguns de ouvir, então aí eu vou responder para vocês. Responda as seguintes questões, se necessário, ouça o diálogo novamente. Mas eu vou explicar direitinho. Letra A. Todos os falantes são os mesmos, por quê? Aí vocês, não. Vocês vão colocar no, because of their assents. Não, porque eles estão em acampamentos diferentes, em lugares diferentes. Letra B. Where are these people from? Então, de onde são as pessoas? Aí vocês vão colocar aí, UK, que é da Inglaterra, Nova Zelândia e Canadá, certo? Letra C. Então, você pode falar, se alguém, se alguém tem certeza do país, aí vocês, como você pode ter certeza que eles são desses países? Aí, pelos, pelo, vocês podem colocar pelos sotaques, pela maneira de falar, ok? Número 4, marquem X em How to feel if someone from the country, nesse aqui de baixo. No número 5, prestem atenção, nós temos aí vários países e as características mencionadas no áudio. Então, vocês vão colocar, vamos lá, letra D, G, A, F, C, E, I, B. Repetindo, D, G, A, F, C, E, B. Façam isso aí. 6. Li, ouça novamente uma entrevista e enumere as nacionalidades de acordo com o que você ouviu. Então, ó, vamos lá, coloque em 2, 1, 3. 2, 1, 3. Canadá, Brasil, britânico. O 7 é só para discutir e aí vamos para a ultimatividade. Let's see it again. Ouça novamente. Aqui vocês vão fazer frases. Ouça novamente, não. Vamos ver novamente. Aqui vocês vão fazer frases com o que as pessoas andaram fazendo ontem às 6 horas. Então, aí vocês vão usar o peste contínuo. Prestem atenção. Ó, Jack was washing the dish. Vai ser, Jack estava lavando os pratos. Mas aí é em inglês. Letra B, aqui embaixo. O nome dele é Patrick. Patrick was swimming. Patrick estava nadando. Letra C, John was fishing. Ele estava pescando. Letra D, Anne and her family were watching TV. Anne e sua família estavam assistindo TV. Letra E, Josh was singing. Josh estava cantando. E por último, letra F, Camilla was dancing. Camilla estava dançando. O 2, use os verbos nos parênteses e complete as frases usando o simple past ou o past continuous. Então, vamos lá. Jessica, vocês vão fazer was. Pega esse verbo aqui, esse primeiro, ó. Tidding up. Vocês vão fazer tidding com ing no final e up. É o segundo, invited. Letra B, é interrogativa. Então, ó. Inverte, vai ficar was taking. Pega esse verbo aqui, take. Troca o E por i. In-g. Certo? Tira o E e coloca o ing. Was taking. Aí pega esse go out. Vai ficar went out. Uma coisa é só me perguntar. Porque quer dizer foi, certo? Letra C, coloquem war dancing was taking. Certo? War dancing was taking. E letra D, warrant play. Warrant play arrived. Beleza? E aqui, seguindo os três, sublinha, a melhor opção para completar as frases. Então, aqui eu vou pedir que vocês voltem em páginas anteriores para identificar quando é que vai utilizar et, quando que vai utilizar in e quando que vai utilizar on. Ok? Sublinha, manda atividade para mim. Boa atividade e até semana que vem. Se Deus quiser, mais uma aula de inglês. Bye, bye.